Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala aí galerinha! Tô fazendo a intro com o programa aqui porque fiquei com vontade. Nesse vídeo eu comento sobre duas partidas ranqueadas que joguei. Espero que gostem. Falou! O material, de certa forma, bonitinho, né? Não foi tão bonito, só cheguei antes do cara mesmo. Essa foi a minha vantagem. Fiz o kickoff, o cara do meu time chegou antes do cara deles, foi uma boa movimentação do cara do meu time. Aí a bola sobrou, eu dei aquele toque, mas não foi muito bom, né? Aí o cara deu aquela bicuda pra afastar. O cara do meu time chutou no meio, a bola sobrou pra mim, eu tentei chutar no cantinho, eu tava sem bush pra dar um bom chute, né? E acabei chutando muito mal. Estou voltando ali, eu acabo meio que rampando o carinha ali do outro time, mas tudo bem, né? Eu tava jogando na gringa, né? Não sei se eu falei, mas ó, meu ping tava 170, 160, por aí. O cara começou a fazer uma jogadinha muito estranha. Aí o Kingslayer, que é o meu amigo ali do time, né? Ele conseguiu afastar. Ele deu outra bica, a bola sobrou ali, o cara deu um toque muito estranho. Eu fiquei esperando ver se ele ia, ele não foi. Eu dei um toque, eu quase toquei novamente, mano. Se eu dou aquele toque cagado ali na segunda vez, eu consigo enganar o cara do time desse. Aí o cara do meu time quase se atrapalhou, na real ele se atrapalhou, né? Mas eu estava ali pra atirar novamente. A bola sobrou, eu dei um aéreo pra jogar pro campo de ataque. A bola bateu na parede. O cara chegou antes de mim, eu tentei dar um toque, né? Mas o cara foi bem ali no lance. Aí o Boltless, o nome dele é Boltless, né? Ele deu um toque muito bom, é Boostless. Ele deu um toque muito bom pro cara do time deles. Mas foi muito forte também ao mesmo tempo, né? Aí a bola sobrou, deu aquele bicudão. A bola quase entrou, ele já aproveitou e me explodiu, né? Aproveitou do embalo que ele tava. Me mandou lá pra casa da cucuia. Aí ele deu um Boost ali. Nossa, mano, olha essa jogadinha. Quase que foi um golaço deles. Porque o Boostless deu aquele toquezinho, aquele flickzão, né? E o cara completou quase que fez um golaço. A gente tava sofrendo uma bela pressão ali, ó. A gente já estava... Nenhum save, mas a gente tava na pressão, já. A gente tava atuando uma pressão boa ali dos caras. Aí o Kingslayer tá ali na parede. Ele chutou, o outro cara deu o toquezinho. Ele vai vir pressionar de mim. Eu sabia que ele ia flicar, eu deixei ele flicar mesmo. Mas ele foi pro lado. Mas ele é safadão, o cara me explodiu de novo. Porque ele é assim mesmo, né? Aí o Kingslayer chutou, o cara deu um toquezinho. Ele foi na parede pra afastar. Eu tava torcendo pra que ela batesse no teto. Ela não bateu no teto a bola, troll. E o cara perdeu a chance de empatar a partida, né? O Boostless. Balsobro, eu consegui tirar bem. Eu já volto direto pro pinch. Eu dou o pinch, mas muito forte, né? O cara do meu time não tinha nem chance aí de marcar esse gol. Eu já voltei pra garantir, pegar o Boostzinho. A dividida não foi muito boa, mas... Eu consegui dar um belo chute. E, mano, o cara salvou muito bem ali. Ele não caiu no fake do cara do meu time. E ele conseguiu tirar muito bem, né? Aí o Kingslayer chutou pro lado. Eu volto novamente pra pegar o Boost. Ele dá um toquezinho e quase completa. Mas o Boostless estava atento ali no lance. Eu chuto, ele toca novamente. Eu vou pra explodir ele, mas eu erro a explosão. Porque eu não nasci pra fazer isso, né? Eu nasci pra jogar no Nip. A bola voa muito alto. Eu vi que não ia pegar. Então eu já acabo descendo, né? Aí a bola subiu com o cara do time deles. E ele perde a grande chance de empatar a partida. Porque ele ficou cara a cara. Era 1x1. E ele se atrapalhou, né? E o cara do time deles chegou antes do meu. Eu dou um toque muito estranho pro lado. Não foi um bom toque. Mas não deu nada de errado, né? Então segue o Wiley. Aí sobrou com o Boostless. Eu espero um pouquinho pro cara do meu time chegar na bola. Ele foi seco muito bem. E tirou lá pro campo de ataque. Partida muito equilibrada. O cara do meu time deu um misclick. Pro lado, mas acontece, né? Partida muito equilibrada. E olha só, mano. Eu quase fiz um gol. Se o Boostless não estivesse atento ali, eles iam tomar o segundo gol, né? Aí o cara fez a dividida. Bala sobrou. Só que o cara tirou bem. O Doing the Nerdful. Esse é o nick dele? Doing the Needful. Nerdful é boa. Aí a bola sobrou. Ele deu picudão. O cara do meu time já tá indo na bola. Eu deixei ele ir. Ele deu um toque. A bola sobrou com o cara do time deles. Só que eu consegui tirar, né? Nessa hora eu tô ligado que deu um lagzinho. Tipo, porque eu tava jogando na gringa. Quase que eu tomei um gol tipo de besteira assim por causa do ping, né? Mas tudo bem. Eu tava sem Boost nesse momento. Os caras estavam em pressão. Eu tava totalmente vulnerável a tomar um gol, né? O cara chutou, mas foi fraquinho. Eu fui levando. Tentei dar um toquezinho pro cara do meu time. Mas o outro chegou antes. Eu dou um toque pro lado só pra afastar. Eu estava sem Boost. E vou lá no canto pegar o Boost que sobrou. Já que o Kingslayer pegou o Boostzinho da direita. Aí o cara chutou. Eu vou na bola. Consegui dar meio que um pinch na parede. Os caras tão metendo a pressão. Eles tão jogando muito bem, na verdade. Não sei o gol por acaso, né? Aí, mano. Olha só o chute de Boostless. E, mano. Não, não. Tem que rever isso aqui. Eu ia defender essa bola. Mas o cara se meteu na minha frente. Eu chutei o cara e eu perdi velocidade. Se não fosse o cara se metendo na minha frente. Eu iria conseguir defender essa bola. Mas acontece. 1x1. Os caras empataram faltando 20 segundos. Infelicidade grande. E aí, mano. Olha esse lance. Eu quase fiz um gol de kickoff. A bola não entrou porque eu nasci pra perder esse tipo de gol, né? Aí vem o Dwayne na bola. Conseguiu tirar dele. A bola sobe. Eu vou pegar o Boostzinho do lado. E o Kingslayer dá um toque pro lado. A bola dá um kick pro meio da área. Os caras quase se atrapalharam. Mas tiraram bem, né? Aí o Dwayne, The Needful. Tava indo na bola. Sobrou com o Kingslayer. E, mano. Olha isso. Não. Olha isso. Mano. A bola não ia entrar. Olha. O cara defendeu. A bola deu no Doing The Needful ali. Antes. No 0x0. E, tipo, acabou a partida. 2x1 pra gente. Gol no 0x0. Que gol cagado e sortudo. Acabou assim a pontuação, né? No final da partida. Eles fizeram 4 chutes. E nós 6, né? E cada um de nós deu um save cada um. 590, 570 pontos pra mim. Foi uma partida muito equilibrada, né? Muito disputada. Mas GG ganhamos, né? A segunda partida caiu no mapa com a Domi. Um mapa que eu não curto muito, né? Mas fazer o quê? Eu vou no kickoff já com o Tackle. Eu tava no meu time com o G-Dirt. E o Tackle e o Vision no outro time, né? Aí o cara do meu time simplesmente fez uma jogada solo ali. E marcou o gol. Acho que foi até mais erro ali da defesa, né? Acho que foi do Vision. Eu não vi direito. Que ele errou o save, mas tudo bem. 1x0 logo no comecinho. Sempre bom começar ganhando logo de início. Porque aí já dá uma boa vantagem, né? O cara chutou. Eu tirei muito mal essa bola. Que bom que o Tackle não tava esperto ali pra pegar o rebote. O cara do meu time tirou, né? Ele deu um toque. Eu fui no aéreo. Mas o meu toque não foi muito bom. O Tackle afastou. E eu consegui tirar dele, mano. Foi um bom toque esse meu. Porque vocês estão ligados que a air drag assim nessas horas é difícil defender, né? Principalmente quando só tem um na defesa. Que era o caso do G-Derte. Aí ele chutou a bola. Eu ia voar, mano. E o cara me deu a bicuda. Fiquei triste, né? O cara me chutou na hora certa. Aí sobrou com o Tackle. Ele conseguiu tirar do cara do meu time. E, manos, manos, manos. Não, não. Eu preciso pausar esse lance. Voltar. E olhar a câmera. Eu não vou botar o H aqui. Senão vai dar spoiler de como foi o resultado da partida. Mas, manos. Como que essa bola não entrou? Eu dei o melhor save da minha vida. Sem zoeira. Não foi muito bom o save. Mas, que tá em cima da linha tábua. Olha essa bola. Olhem isso, manos. Não. Olhem como essa bola não... Mano, 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 mano. Não, calma. Eu preciso voltar novamente. Dar um replay aqui rapidão. E voltar aqui numa velocidade menor. Porque essa bola não entrou por algum milagre. Por algum milagre do santo... Da Santa Psyonix. Olha só. Aqui ela já tava praticamente dentro, né? Olha isso. Manos. Olhem isso. Mano, mano. Olha isso. Não, olha aqui. Aqui ela tá totalmente dentro, praticamente. A bola está dentro do gol já. Olha isso. Ela tá totalmente coberta já com a sombra ali. E, tipo, não entrou, mano. Eu consegui tirar. Foi um save muito, muito... Cagado e bom ao mesmo tempo, né? O cara tocou pro lado. Eu vou lá. Tô sem boost. Dá um toque só pra... Afastar mesmo, pegar a boost. Aí o taco dá um bom chute. Mas o Gederte deu um bom save também. Aí, mano. Eu tive sorte que o cara não chutou no gol, né? Porque se ele chuta no gol, é abraço. Eu tava sem boost. Eu fui de ré nessa bola mesmo. Consegui um bom bloco sem boost. E, mano. Sem boost eu dei uma bicicleta. Que foi uma boa assistência. O cara no meu time deu um ótimo chute. Ela reabateu na trave. Eu mesmo sem boost. Peguei o padzinho ali do chão, né? E consegui marcar o gol. Isso é pra aqueles caras que... Só pra esse boost. Tipo, eu fui na bola mesmo sem boost, tá ligado? Eu não sou um belo exemplo de jogador que gosta de jogar sem boost. Mas foi um bom lance meu ali jogar sem boost mesmo, né? Bola sobrou ali na área. Consegui fazer a dividida, né? Com o Vision. A bola sobrou novamente. O taco foi chutar. Ele errou a bola. O cara dele chutou novamente. Aí a bola sobrou comigo. Dei uma bicuda. E o cara salvou. Tipo, na linha, mano. Aí o outro cara chutou e deu na trave e não entrou. Se teve um lance que pra eles não entrou, pra nós também teve esse, né? Mas o dos caras eu não sei como que não entrou, literalmente. O cara deu um chute e eu errei o meu aero completamente. Errei a bola, na real, né? O aero eu não errei. Eu errei a bola. Se bem que eu errei o aero, né? Enfim, vocês entenderam. Aí o Gederte vai na bola. Dá uma batida pra ela dar uma quicadinha. Só que eu não tava lá, né? O taco deu um chute. Eu dou um aero muito estranho de novo. Tipo, eu tava errando. Meio que eu tava batatando ali nesse momento da partida. Mas nada que eu não me recuperasse depois, né? Fui errado na bola de novo. Eu tava num momento crítico aí da partida. Mas o Gederte tava jogando muito bem. O cara chutou. Aí o Gederte conseguiu fazer dividida. Sobrou com ele. E ali o cara do time deserrou. Aí a bola só sobrou comigo e eu, né? Não tive que fazer mais nada. Somente empurrar para o gol. 3x0, 2 minutos e 20. Aí a bola sobrou na dividida. Muito mal. E foi gol. Eu quase tirei ainda, né? Porque, tipo assim, eu fiz uma dividida com o cara. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Olha só. O cara afastou, né? Eu fui na dividida. E o cara ganhou muito completo, né? O Gederte tocou. E eu toquei ainda nessa bola. Mas por pouco, né? Por pouco ela quase saiu. Mas foi gol, né? Enfim. O Gederte deu uma boa afastada ali na parede. Sobrou o taco. Ele dominou. Mas eu fui pegar o boost no cantinho, né? Só para garantir o boostzinho. Aí o Vision tocou. A bola bateu na parede. Estava num kick muito extremo. Eu nem fui, né? Só para não tomar um drible ali aleatório. Ou sei lá. Perder a bola num momento importante. E o cara fez a dividida. Sobrou com o Vision na parede. E ele conseguiu tirar do Gederte. Mas eu dei um toquezinho só para afastar. E completei novamente. E serviu como passe, né? Para o Gederte. Foi meio cagado o passe. Mas ele chutou. Tipo, não foi muito bem o chute também, não. Aí eu esperei. Eu sabia que o cara ia vir. Consegui tirar dele. Mas sobrou ali, né? Com o Vision. Ele tocou. E o taco quase fez um belo redirect, né? Dei um solução, né? Mas tudo bem. Aí a bola foi na parede. Eu vou nela. Dou aquela tirada marota. E... Consigo tirar do cara também. Mas sobrou com o Vision. E ele quase marcou, né? Se o Gederte desse o challenge, iria ser gol deles. Aí a bola sobrou. O cara do meu time está muito bem no lance. Foi tentar fazer o flick. Ele errou. Mas por muito pouquinho a bola quase entra, mano. Você é louco. O Vision, tipo, achou que ele ia fazer um flickzão. Já tinha pulado. Mas ele errou o flick. E quase entrou. Ele chutou. Eu tirei para o lado. Só para garantir. 50 segundos. E está no momento final da partida. Aí a bola sobrou. Eu dei uma bela tirada para o lado. Porque o cara ia pegar ali no rebote, né? Eu vou. Eu estava sem boost ali na hora do ataque. Eu peguei o boost lá da defesa deles, né? Eu avanço. Eu tento explodir o Vision. Consegui dar um totózinho nele, né? O Taco tira do Gederte. Mas eu consigo afastar para o lado de novo. A gente está assustando pressão, né? Aquela pressão básica do final para o time que está ganhando. Eu toquei para o lado. Eu estava sem boost. Eu queria só gastar um pouquinho de tempo nesse momento. Aí o cara deles afastou. Afastou muito mal. O Gederte chegou bicando. 4x1. 14 segundos da partida. 3 segundos. Aí já era, né? Eu tentei dar um passe ainda para o Gederte. Ele tocou. Mas o que não favoreceu? A bola pingou e acabou, né, mano? Acabou assim a pontuação final. O Gederte 880 pontos e 810. Uma partida muito equilibrada. E, manos, olha a quantidade de saves que o nosso time deu. 7 saves. 4 meus e 3 do Gederte, mano. E 9 chutes, né? Eles deram 8 chutes e apenas 2 saves. Foi por causa disso que o Pacar ficou tão disparelho. Mas, tipo, a partida foi totalmente disputada, né, manos? Mas foram duas partidas muito bacanas e duas vitórias. E, manos, GG's, né? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Aquele beijinho na testa e até a próxima. Falows.